Buscando a excelência no mercado, a Jundimax Esquadrias oferece qualidade e compromisso. Vamos ver na reportagem. Nos últimos dois anos, o aumento no número de construções e reformas de casas e empresas aqueceu o setor da construção civil. Esse cenário, somado a características específicas, favoreceu o crescimento no consumo de esquadrias de alumínio. O alumínio hoje é a deficiabilidade de cores, tanto o branco, o preto, hoje tem o bronze, tem o aço cortém. O cliente pede uma porta mais larga, uma janela mais alta. O Edivaldo é proprietário da Jundimax, empresa especializada em esquadrias de alumínio e vidro sob medida. Uma história que começou em 2014, quando o empresário decidiu empreender. Trabalhamos desde o início da empresa, sob encomenda. Cada cliente tem o seu gosto, quer um requinte a mais, quer um padrão fora do mercado, tanto na altura como na largura, um vidro de uma cor diferente. E é assim que a gente vai especializando e vai entendendo o que o cliente hoje quer. Desde o início, a Jundimax se especializou no desenvolvimento de projetos de esquadrias personalizadas. Atualmente, são cerca de 20 projetos por mês. O Edivaldo também conta que, além dos projetos personalizados, a Jundimax se preocupa em realizar um atendimento transparente e que atenda a real necessidade de cada cliente. Tem cliente que está com a obra nova, é melhor, porque ele está com a obra nova, tem um prazo de entregar e não está morando na casa. Agora, aquele cliente que já é uma reforma, seja uma janela, duas, uma casa inteira, que está morando na casa, é mais um pouco complicado. Mas a gente procura trabalhar com o cliente no prazo, combinando com o empreendedor dele, tudo certinho, para o prazo correr tudo de acordo com o que foi combinado. O atendimento, serviço personalizado e bom relacionamento com os clientes tem feito a Jundimax crescer uma média de 20% ao ano. O cliente hoje não quer chegar no lugar e está aquela coisa pronta e só tem isso aqui para levar. Trabalhamos para realizar o sonho dos clientes. Tchau! 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 Tchau!